Eu quero ver você avalando no pagode Mas a palavra citar de alguém é um monocote De sair a rosadinha revolando até o chão Dá um oi pra nós aí Fashion, churrasqueiro fashion É no pagode É no pagode É no pagode O homem, meu amor É no pagode O meu, minha marido, seu gentil me chatar Eu sou do de calma, não sonho, então não adoro E essa boca aqui dele, cê dá vontade de me dar Mas eu tô lá no lado, não posso avançar O sinal está fechado, e lá me der a ver Não posso correr, não vai, não vai, não vai Chega a hora, a gente quer chorar Eu vou no sapote e eu vou no te conquistar É no pagode Aê, piloto Aê, aê O Sr. Jorge aprendendo a fazer tuas manobras aí Eee, eu to vendo. Opa! Concentração. Mato. O trem de pouso ficou curto. Observações. Tem de pouso? Por causa da hélice? É. Acho que a hélice ficou grande. Você tem outra héliceira? Não. Foi o cara que montou isso aí. É. 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 Interessante. É. É. O que é isso? 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 O que é isso?